Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não me desce Ae, crianças! Já entrando no clima, olha só, dos numerais! Dos numerais, oi! Nossa, como a tia tá animada! Vamos aquecer! Vamos aquecer os numerais! Vamos aprender! Mas, ai! Tia, eu tô animada! Eu tô animada! Eu tô animada! Estou fazendo, eu também! Pronto, vamos ficar animados para os numerais, né, tia? Muito animada, os numerais! Vocês já sabem os numerais que eu sei! Não é isso? Vamos revisando, revisando e vocês vão aprendendo! Vão conhecendo os numerais, né, crianças? É, tia! Quantas coisas tem dos numerais, né, tia? Muitas coisas, tia! Dá para contar várias e várias vezes, crianças? Várias vezes, muitas coisas! Quantos numerais a gente vê em toda parte! Em todos os lugares! Até propaganda, tia! É! Em casa! Porque mostra o número de telefone, né? No zoológico! No zoológico também tem! Também tem! Tem! No restaurante! No restaurante! Os valores dos pratos deliciosos! Nos brinquedos! Em casa, brincando, vocês podem contar seus brinquedos! É! Isso mesmo! Quantos brinquedos vocês têm? Tem muitas coisas que a gente pode fazer contar, gente! Sim! Isso mesmo! É muito legal andar com os numerais! Eu gosto de contar! E você, tia? Eu gosto também, tia! Eu gosto muito de contar porque é super divertido! A gente vai contando e vai aprendendo os numerais! Isso! Certo! Vocês sabem contar em ordem? Do zero até o dez? Quero ver! Olha, tia! Tia, vamos chegar mais pertinho deles! Bora! Vamos! Será? Vocês sabem? Eu quero ver! Vocês sabem? Eu quero ver! Sabe! Eles sabem, tia! Eles aprenderam! Sim! Que legal! Como foi bom estar pertinho de vocês, crianças! Eles sabem, tia, contar! Então mostra pra tia aí! Vocês já sabem contar! Peço pra ele mostrar o número zero aí pra ver se eles sabem mesmo! Mostra aí o zero pra ti, tia! Mostrou? O zero? O zero! Com a mão fechada! Com a mão fechada, tia! Você viu? Ae, crianças! Palma para vocês! Agora vamos lá! Peço pra mostrar o número um, tia! Número um! Como é o número um? É assim, é! Como é, tia? O que ele fez? Ele fez, tia! Como? Foi assim, foi? Foi! No dedinho! Palma, tia! E agora? O número dois! No dedinho! Como é o número dois no dedinho? É assim? Que legal! Pega o dedinho! Segura com o dedão! Número dois! Número dois! Ah, então! Abaixa os dois dedinhos! E segura com o dedão! Assim! 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 Olha! Muito bem! Muito bem! E agora, tia? O número três! Como é? Sabe o que eles sabem? Sabem sim! Porque eles são, ó! Inteligentes! Mostra o que tem aqui no número três! Como é que faz? No dedinho! Pega o dedinho! Segura com o dedão! Ó! 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 Olha, tia! Ele fez! Três! Palma para você! Gostei de amor! Ó! Beijão! Agora, como é que faz o número quatro, tia? Faz o quê? Eu boto esse dedão pra dormir! Eu também! E agora? Deixa eu ver! Tcharam! Tcharam! Fez! Palma, tia! Agora, eu quero saber quem é que vai fazer o numeral cinco! Como é? Esse é pra cima! Como é? Muito fácil! Coloca a mão pra trás! E baixa a cabeça também! Baixa a cabeça! Quando eu levantar... E a mão baixa a cabeça! Quando eu levantar... Tá! Eles vão estar com o numeral cinco! Um, dois, três... Já! Êêêê! Coloca a mão pra trás e faz... Cinco! Que bom! Que legal! Eles fizeram cinco, tia! Dois, tia! Palmas, tia! E agora? E agora o seis! Como é que faz? Eu sei! Novamente! Mãozinhas pra trás! Tcharam! Aí é do cinco, tia! Ah, na mãozinha pra trás! E o seis! Tá bem? Não são as duas mãos? Eu quero! Então tá! Bota a mãozinha pra frente! Vamos lá! Um, dois, três... Já valeu! E depois? Aêêê! O seis! Ele fez, tia! O seis! Palmas! Agora o numeral sete! Vocês aí! Vamos lá! Sete! Como é o sete? Olha! O sete! É assim! É o sete! Assim! Que legal! Sete! Ele sabe! Palmas! Agora eu quero ver! Agora eu vou pegar eles, tia! Será? Vou pegar eles, tia! Você vai mandar fazer o que, tia? Eu vou mandar eles fazer o número oito! O oito! Tcharam! Ele anda rebolando! Vamos lá! Vamos lá! O! O! Mas no dedinho vai ficar como? Como é? No dedinho! Como é que faz o oito? O dedão! Tcharam! Segura! E? Tcharam! Segura o dedinho! E uma mão! Aêê! Muito bem! Palmas para vocês! Oito! Palmas! Contou? Eu acho que eu passei! Agora depois de oito é numeral? Hã? Isso! Nove! E como é que faz o número nove, crianças? Como é? Esse daí eu não vou fazer porque você já sabe! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Tcharam! Nove! Olha que nove lindo! Parabéns! Lindo! 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 Agora numeral dez! Agora chegou o numeral! Agora eu boto a mão para trás! O que faz agora? Tcharam! Nã! Nã! Como é que faz o numeral dez, crianças? Eu esqueci! Eu esqueci! Eu não esqueci! Como é que faz o numeral dez? Eu não esqueci! Um, dois, três, já valeu! Dez! As duas mãozinhas! As duas mãos! Faz o dez, tia! Vou fazer outra vez que eu gostei! Então bora! Mão para trás! Um, dois, três, já valeu! Dez! Que lindo! Muito bem! Beijão para vocês! Vamos contar os numerais! Vamos lá! Eu vou começar! Olha! Olhando o numeral! Vai aparecer! Zero! E aí, tia? Legal! Um! Dois! Depois? Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! E por fim! Dez! E aí! Vocês contaram com as tias? Nossa! Que tanta cachorrada! Vamos contar! E a Elis? Quantos tem? Ai, tia! Que linda! Esses cachorros! Tá chegando! Tia, vamos contar! Tia, vamos contar! Tão chegando! Tão chegando! Tão chegando! Tão chegando! Olha, tia! Um! Dois! Dois! Três! Quatro! Que legal! Cinco São tão fofinhos Seis Olha Sete Oito Nove E dez Dez cachorrinhos Olha que lindos Que lindos Ah meus amores Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje Contando com as tias Vocês contaram? Gostaram? Continue contando né tia? Tem mais Tem mais? Tem mais Tem mais Tia Tem mais Tia Olha quantos gatinhos chegando Parece que tá chegando Tá Olha quantos gatinhos tia Tem muitos Vamos contar Ajuda a tia a contar Bora tia Me ajuda Vamos lá Um Ai Dois Dois Que lindo Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Gatinhos Lindos Dez Beijo meus amores Tchau Chegou a hora da nossa agendinha E a atividade de hoje É na folha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto